Muito bem-vindos e ainda estamos aqui no nosso Stories de Abandonado e olha, depois que encontramos o piano que vocês viram no vídeo passado ainda tem coisa aqui pra gente descobrir e pode ser que a gente encontre mais alguma surpresa será? Será que ainda vamos encontrar alguma relíquia a mais? Relíquia não sei, mas que tem móveis bons, coisa de valor, que a gente vai ter um retorno eu tenho certeza disso, todas as coisas que estão aqui no Stories, claro que estava muito bagunçada como vocês viram, apesar da bagunça, a gente tirou pouco lixo, viu? Às vezes aqueles bem arrumadinho, é cheio de papelada, de foto, de caixas com coisas que não tinham valor esse daqui, apesar dele estar bem bagunçado e vocês ficarem assustados como ele estava assim, quando a gente abriu a primeira vez por incrível que pareça, tinha pouco lixo, viu? Vou falar pra vocês que deu pra selecionar muita coisa boa e olha, aqui a gente já deu uma boa de uma limpada vou mostrar meio por cima aqui, olha, tem esse colchão ainda aqui tem um móvel, eu vou mostrar assim rapidinho e depois eu vou trazer um por um aqui nessa parte pra poder mostrar pra vocês essa marca aqui que ficou foi do piano, gente, pensa num piano pesado e como foi difícil pra gente poder colocar no carrinho aqui, colocar no caminhão e depois tirar lá em casa, vocês não fazem ideia, devia ter gravado pra mostrar pra vocês foi puxado, o negócio era, ó, a gente é forte, musculoso enfim, então vamos lá, vamos começar mais um vídeo bom pessoal, e antes de começar a mostrar e tirar as coisas lá do fundão pra cá vou contar o que que eu fiz aqui nesse storage eu fui lá embaixo, conversei com a moça da recepção perguntei pra ela quanto custava pra alugar esse espacinho aqui de 10 por 20 e custa 360 com as taxas aí o que que eu fiz? aluguei por um mês, então pra vocês terem ideia a pessoa pagou por muito tempo isso daqui a dona é uma mulher e não faleceu como muitas pessoas pensaram ela ainda tá viva, mas deixou de pagar não quis mais pagar, acho que veio aqui, tirou algumas coisas que ela conseguiu levar e o restante ela deixou tudo aqui e olha, encontrei duas caixinhas, duas urnas ali com as cinzas dos cachorrinhos dela e encontrei medalha, encontrei algumas coisas que eu já deixei selecionada conforme a gente ia tirando, limpando já tinha encontrado essas coisas vou mostrar a caixinha pra vocês depois fiquei até com dó, deu vontade até de pedir pra moça da recepção ligar pra ela, pra ver se ela quer alguma coisa eu acho que eu vou fazer isso, porque se ela quiser o piano que talvez tenha alguma memória afetiva pra ela a gente sim está disposto a devolver pra ela algumas coisas se ela quiser, até porque a gente não vendeu nada e aí eu aluguei esse espaço e vou fazer um leilão com todas as coisas que tiver aqui eu vou mostrar e pra não levar pra casa, como é tudo muito pesado e vai ocupar muito espaço lá na garagem eu já deixo tudo organizadinho aqui e daqui mesmo vira outro leilão o que vocês acharam dessa ideia? eu achei que foi bem pensado porque já pensou em levar tudo pra casa e depois de casa levar pro outro storage ia ficar uma confusão, ia ter que alugar caminhão então eu acho que dessa maneira a gente evitou bastante trabalho né? então agora vamos começar a puxar as coisas aqui esse colchão eu nem vou tirar, né gente? porque é um colchão, ele tá encapado mas eu não sei mas ele é um colchão bom, nossa é um colchão daqueles bem firmes aí essa parte aqui eu acho que é da cama tá o pininho tudo aqui, ó eu vou tirando mais no claro porque não tem luz e aí eu vou puxando pra mostrar pra vocês aqui tem um móvel deixa eu ver se eu... nossa olha esse móvel tá bonito, gente tá bem bonito deixa eu ver se ele é pesado nossa, é pesado ele é como... é uma... tipo um rackzinho, uma mesa de centro, ó aqui tem as coisas... pra colocar a televisão, eu acho é uma mesinha pra colocar a televisão e ele é muito bonito eu vou tirar ele aqui e aí eu mostro pra vocês e olha só, pessoal vamos começar esse vídeo com emoção porque eu dei uma espiadinha e aqui temos uma coisa que eu gosto muito e que eu coleciono o que será que tem aqui? ó, venho aqui bem de partinho pra ver tcharam, tcharam, tcharam porcelanas olha isso, gente olha essa travessa de porcelana tá sujinha porque tava ali descoberta com os negócios de Natal por cima olha isso que coisa mais linda vamos ver da onde é essa porcelana ah, ela é feita aqui nos Estados Unidos mas eu achei ela muito linda olha o detalhe olha os pratos, gente olha que coisa mais fofa com certeza vai lá pra minha estante essas porcelanas aí tem as tigelinhas olha que coisinha mais linda pra salada pra pra entrada olha essa aqui vamos ver aqui olha as taças e ela tem todo esse detalhezinho aqui, ó parece que até é ouro, gente e tão lindo que é aqui tem outra agora sim esse story tá falando a minha língua eu não disse pra vocês que poderia ainda ter muita coisa bacana e que as aparências enganam por mais que a gente tenha visto e pensou que era só lixo isso é pra gente não julgar pela aparência porque eu vi muitos comentários dizendo só vai ter lixo gente deu pouquíssimo lixo coisa que a gente vai jogar fora é bem pouco o restante vai tudo se aproveitar olha as tacinhas ai meu acho que tem um jogo completo dessas tacinhas aqui nossa tá tanto tempo guardado aqui que o papelão tá se desfazendo nossa olha isso mas como eu disse pra vocês eu vou eu vou devolver pra mulher se ela quiser olha isso é um jogo de taças será que tem mais alguma coisa além das taças acho que aqui tem deixa eu ver ah é outro outro tipo de tacinha ai meu Deus ai meu Deus essa pequenininha ai ai acho que o restante é tudo dessa daqui é um jogo dessas daqui nossa eu achei linda gente maravilhosa uma coisa dessa daqui dificilmente a gente encontra pra pra comprar porque já é muito antigo esses modelos achei muito bonito bom e olha só temos duas mesinhas dessas daqui uma eu encontrei o vidro pode ser que o vidro da outra esteja ali guardado ainda maravilhosa olha corre bem então tem essa essa outra aqui que é igual ó da mesma aqui em cima eu já separei tem um pijama do pokémon também olha que legal pijaminha de pokémon tá cheiroso tá cheirando amaciante aqui tem nessa caixinha tem um serrote olha só e tem essa outra mesinha aqui também ó olha que gracinha também tá muito bonitinha deixa eu colocar aqui aqui olha o móvel que eu tinha mostrado olha como ele é bonito aqui pra colocar televisão ou colocar no canto da mesa tipo um buffet eu achei ele bem bonito no canto da sala o que vocês acharam nossa esse daqui talvez ficaria bonito lá no entre as minhas cristaleiras não sei vamos ver gente porque olha eu resolvi alugar aqui fazer o leilão nesse storage mesmo porque nós estamos no quarto andar esse storage é gigantesco e aí é todo um transtorno pra pegar as coisas aqui no carrinho entrar no elevador não pode estacionar muito na porta então tem que ir pro estacionamento e as coisas são bem pesadas nossa a gente já levou três viagens com o caminhão então tem bastante coisa lá em casa já e ainda tem tudo isso daqui tem tudo isso daí ainda mas enfim eu gostei muito desse daqui pode ser que esse daqui ainda vá lá pra casa vamos ver até o final aqui o que que eu vou ficar pra mim aí tem também esses cdzinhos aqui de jogo de nintendo mas não tá aqui só tá a caixinha tem um tapete tapetinho daqueles personagenzinhos tá cheirando lavado ó eles lavaram esse daqui vai servir de caminha pra minha pretinha pra minha belzinha vai servir de cama esse daqui ela vai adorar um lençol e olha venham ver aqui bem de pertinho o que encontramos gente olha isso daqui na hora eu pensei que fosse um tablet porque eu já abri né mas ele é um teclado para tablet e não custa barato não viu gente olha aqui tá até o cabinho dele aqui ó pra carregar olha aqui tá o cabo eu tenho um tablet lá em casa que eu acho que vai dar bem certinho pra encaixar ó já hoje que eu mexi nele ele tinha acendido o teclado ó ele acende ó ele fica todo colorido vocês viram ele fica rosa lilás ah agora não quis ficar mas eu achei ele muito bonito e novo 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 porque até o carregador tá ali um desse daqui eu vou pesquisar pra ver quanto que é aí eu coloco aí no vídeo pra vocês verem quanto foi olha as pessoas colocam pra usar como um tecladinho ó e aí nessa caixinha tem bastante coisa tem caixinha de um estojinho de lápis cheio de lápis ó olha isso muitos isso aqui dá pra lavar e é colecionável daquele outro daquela My Melody ó olha aqui o que encontramos ele faz alguma coisa um pokémon caminha caminha de boneca eita ó tem o colchãozinho e tudo olha eu acho que os bichinhos tá aqui será que não tá os funkozinhos aqui ó vou colocando aqui pra mostrar pra vocês ó na mesa aqui tá os pokémons ó tem vários pokémons miniaturas ó então pelo jeito eles gostavam mesmo aqui tem um pop mais uma pokebola ó e dentro ali é esse pokémon aqui ó vou colocar aqui pra não cair ó as caminhas são essas daqui ó que faz tipo belichezinha tem duas tigelinhas eu acho que era pra dar comidinha pros gatinhos ó acho que eles deviam ter gatos e um pikachu moneycraft quadrado e aqui dentro tem mais gente ó eu acho que esse daqui coloca a pilha e coloca esse negócio aqui será aí eu acho que acende gente eu acho que é assim não mas não tem como colocar enfim não sei depois a gente vai descobriremos juntos ó vou colocando aqui ó olha a quantidade que tem e tem mais carta pokémon aqui ó eu tô guardando todas viu gente todas as cartas pokémon eu tô guardando porque vocês falaram que vale então eu vou fazer um storage só de coleção de pokémon aguardem em breve faremos olha isso e aqui pikachu olha a quantidade de coisinhas que tem eu vou colocar aqui de volta né pra gente não perder e tá ficando bom gente agora no terceiro vídeo as coisas estão ficando boas o primeiro foi mais ou menos o segundo foi a surpresa do piano e agora esse daqui todos esses móveis e tem mais um móvel bem embrulhado lá que olha eu acho que a gente vai se surpreender com ele também aí aqui tem mais umas coisinhas deixa eu mostrar pra vocês a gente foi separando tem um jogo de damas olha com as pecinhas e tudo aqui aqui algumas coisinhas de ferramenta né esse adesivo aqui da marinha essas medalhas olha essa medalha e essa medalha de bronze maravilhosa olha que coisa mais linda muito linda né pesada muito pesada isso aqui eu vou levar até pros meninos avaliar pra ver se dá pra fazer alguma joia de repente com essa com esse material então é isso aqui temos isso daqui agora eu vou fazer espaço pra mostrar esses móveis ali que tem coisa dentro das gavetas viu e olha antes de começar mostrar os outros móveis quero mostrar pra vocês essa mesa ela é muito linda e a parte do meio dela tá aqui ó essa aqui é a parte do meio ela era dessa cor aqui acho que não dá pra ver bem porque tá escuro depois eu mostro pra vocês e aí a pessoa a dona pintou mas ela pintou de uma maneira tão mal feito que vou mostrar aqui pra vocês olha só como que ela deixou gente essa mesa pintar um móvel desse de branco é uma judiação é a pior que a pessoa pode fazer não vou falar o resto né pra não falar palavrão gente mas olha só agora pra tirar essa tinta aqui vai dar um mega trabalho mas é uma mesa muito boa de uma qualidade excelente e eu vou mostrar pra vocês agora como que é a cor dela original ó essa aqui é a parte do meio que vai aqui pra aumentar a mesa e ela é tão linda que ela tinha como se fosse um desenho nela tá vendo aqui parece que é uma estrela uma flor não sei se dá pra ver bem mas agora ela está com essa com essa tinta aqui que ficou ficou feio gente não combinou muito mas é isso que temos aí tem essa cama também ó essa aqui é a parte do lado da cama os estrados esse aqui também faz parte da cama e aqui tá a cabeceira e os pés da cama essa aqui já é da outra de uma cama maior aí tem essa cadeira também boa mas pelo jeito ela pintou também ah pintou tá vendo porque era Jesus amado o que a pessoa fez com a cadeira era de outra cor ó e aí ficou ficou feio e olha achamos um anelzinho de ouro olha isso daqui olha esse anelzinho aqui meu mundo até suja já ele é ouro gente ele tem a marcação ali dentro só que ele não serve no meu dedo porque é um anel infantil ó tá vendo esse eu já vou guardar pra levar pros meninos avaliarem também esse anel olha só gente que lindo que ele é e olha só as surpresas não acabam eu acabei de fazer uma live lá no facebook porque fazia muito tempo que eu não fazia e aí eu abri uma caixa e eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho também o que que tinha um computador novo na embalagem gente quem assistiu a live lá tava na caixa gente novinho esse computador olha só não tem nada nem marca nada ele é da lenovo e ele é processador core i5 sétima geração ele não é um computador novo assim tipo ele é novo né de uso mas ele não é assim tão evoluído mas as pessoas falaram que ele é um computador muito bom que dura anos pra vocês verem olha que é novo de pacote que até isso aqui nunca foi aberto gente tudo novinho os cabos dele tudo certinho tava nessa caixa aqui olha depois eu vou colocar ela e aí tinha mais umas coisinhas dentro da caixa então também vou mostrar pra vocês senão depois tem muita gente que não vê né então tem essas caixinhas aqui que é tipo como se fosse couro tem umas frutinhas aqui nesses organizadores olha que lindo que é e é dessa personagem My Melody tem muita coisa dessa My Melody esse aqui é um cofre ó pra colocar coisas aí tem esse outro personagem aqui também que é organizador na verdade tinha dois desse daqui tem uma bonequinha dela olha só olha que gracinha linda né aí quadrinhos esse relógio tipo relógio cuco ó que fica balançando o bichinho aqui ó olha que bonitinho tem que colocar a pilha eu acho que ele funciona e dá pra prender aqui pro bichinho não ficar balançando outra caixinha com organizadora aqui um negocinho de aruba de lembrancinha olha é um hibisco com beijaflor e aí tinha mais algumas coisinhas até martelo gente ó pokémon essa caixa aqui é só coisa de jardim é depois quando eu for colocar no jardim lá em casa eu mostro pra vocês o que eu não for é deixar aqui pro leilão eu vou levar pra casa eu gostei bastante dessas duas águias olha que linda achei bem bonita também esse aqui acho que eu vou deixar separado porque eu acho que eu vou levar pra mim mais quadrinhos olha esse daqui tá rasgadinho mais organizador estojinho olha quanta coisa linda tem aqui a maioria das coisas é tudo esse personagem essa aqui acho que é uma hello kit e aí encontrei também três xícaras de porcelana japonesa olha que linda que elas são por dentro além das que a gente já encontrou tem essas três xícaras aqui eu vou deixar preparado vou colocar aqui por enquanto pra não perder e aí eu quero mostrar pra vocês o sofá as coisas ali a gente já tirou o sofá da parede e pra minha surpresa ele tá perfeito tá novinho gente e olha só aqui temos o sofá parece que tá manchado mas não é conforme você passa a mão é aquele tecido que você passa a mão e as almofadas dá pra tirar as capas e lavar ele tá bem protegido com esse plástico filme e ele é um sofá bem grande de três lugares mas não é aquele três lugares pequenininhos sabe é um sofá dos grandões aí tem esse tapete aqui também olha o tapete aparentemente tá novo estão vendo não tá encardido não tá nada tem essa escrivaninha que tem um LED aqui em volta dela ó que é chiclete gente esse aqui sai ó essa escrivaninha que eu achei ela muito linda talvez a água taqueira porque ela falou que ela queria um escritório pra ela lá no quarto dela dá pra colocar aqui materiais de estudo computador ai na gaveta tem coisa ainda olha isso gente tem coisa nessa gaveta vamos ver tudo que tem aqui já que a gente abriu ó tem um óculos pote mais brinquedo muitas miniaturas vamos tirar esse aqui nossa que cheiroso que tá essa gaveta caderninhos vai que a gente acha uma relíquia aqui um tablet vai quem sabe né a gente já achou ah esse aqui é legal ó aí aqui dentro tem coisinhas de criança a miniatura que depois eu vou selecionar bem lá em casa opa o microfone ó mas tá arrebentado o cabo dele tem mais coisas aqui love escrito love essa plaquinha olha que linda pra colocar assim coisinhas de cabelo ai o que tá cheiroso isso aqui gente é sabonete eu disse que tava cheiroso um apontador cheio de coisa de lápis coisinha de criança ó no escritório dela era cheio de cacarequinho mesmo bonequinhos olha quanta miniatura minha gente olha é da é da encanto parece da moana da moana eu acho um gatinho olha um chaveirinho com a letra A vou pegar pra mim colocar na minha chave do carro então além desse imóvel temos também esse estrado de cama que ele é bem reforçado olha eu acho que foram eles mesmo que fizeram bem rústico mesmo essa parte aqui é a cabeceira deixa eu mostrar pra vocês e é madeira mesmo que eles que compraram e fizeram nesse verde estilo casa de fazenda sabe tipo envelhecido aí esse aqui da cama que eu já mostrei pra vocês deixa eu ver o que tem aqui essa caixa ainda não mostrei já vou mostrar pra vocês sofá eu já mostrei esses móveis ali esses daqui eu acho que ainda não tinha mostrado pra vocês mas então é o outro organizador as gavetas e tem esse móvel aqui olha gente que maravilhoso esse móvel é uma cômoda nessas gavetas aqui não tem nada mas aqui ó nessa daqui tem uma caixa de ipad tá vazia não tem ipad tem olha isso esse aqui não tinha visto gente um dinheiro e parece que é original gente ó tipo dinheiro de verdade banca de itália é dinheiro italiano gente olha que legal já vai pra minha coleção de dinheiros antigos um nintendo switch mas é só o carregador o nintendo não tá aqui é não tá talvez esteja em alguma outra gaveta talvez a gente ainda encontre aí vários papeizinhos de desenho ó cabo cadê em mim vou guardar esse aqui vou guardar essa minha letrinha o dinheiro também vamos guardar essas outras gavetas estão vazias ó que eu já olhei e aí pessoal temos mais essa caixa grandona aqui ó que tá cheia de coisa essa aqui aqui que tem algo embrulhado que deve ser algo muito bacana essa outra caixa e aí eu vou deixar pra fazer num outro vídeo porque eu tô muito cansada hoje amanhã a cirurgia da ágata então eu acho que eu não vou conseguir abrir essas caixas pra mostrar pra vocês hoje fica por um próximo eu queria fazer tudo nesse vídeo mas acho que não vai dar então vai ficar essas duas esse restante de coisas aqui pra mostrar pra vocês num próximo vídeo bom pessoal então vamos encerrando esse vídeo por aqui eu espero muito que vocês tenham gostado tenham se divertido e as outras coisas vai ficar pra um próximo vídeo porque eu já não aguento mais tô na minha exaustão agora são seis e cinco da tarde e eu tô desde ontem trabalhando nesse storage então por hoje deu muito obrigada pelo carinho por todos os comentários e pra todo mundo que assistiu o vídeo até o final beijo no coração de vocês e nos vemos amanhã na próxima aventura se Deus quiser tchau tchau